Se ela não dá a emboladinha no começo, a linha, você puxa ela toda para trás aqui. Às vezes até a gente na pressa esquece de puxar. Mas se a gente não puxa, não deixa a linha certinha, o que acontece? Ela dá aquela embolada atrás e como atrás do meu trabalho agora vai ser a parte que vai aparecer, eu não posso deixar embolada a linha para não ficar feio. Quanto menor a circunferência que você vai costurar, mais você precisa controlar o pé da sua máquina. Então vai devagar, vai sem pressa, que você vai fazer uma costurinha bem bonita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.